E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar várias novidades Canva que você não viu ainda e que vão te surpreender incluindo uma novidade relacionada à inteligência artificial do Canva que você vai gostar muito de saber então se você quer saber quais são essas novidades fica comigo até o final desse vídeo eu sou o Rob e aqui nesse canal eu falo sobre Canva, sobre design, sobre ferramentas se você gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve aí no canal aperta o botãozinho para se inscrever e o sininho para receber as notificações de quando saírem vídeos novos, tem vídeos aqui todas as semanas, beleza? as novidades que eu vou te mostrar aqui já estão disponíveis para todo mundo se não estiver disponível para você ainda vai ficar de forma muito rápida, não se preocupa comenta aqui embaixo se você já conseguiu ver essas novidades, eu vou te mostrar agora e para você que ainda não tinha visto os meus vídeos sobre Canva, tem muita gente nova chegando no canal eu falo muito sobre a ferramenta, eu sou embaixador certificado pela ferramenta, o primeiro expert Canva do Brasil então aqui eu falo muito sobre Canva também, tá bom? vamos direto aqui para o Canva que eu vou mostrar para vocês essas novidades, beleza? Vamos lá bom, para a gente começar aqui, uma coisa bem interessante, quando você abrir um documento e clicar aqui em aplicativos, agora vai aparecer para você todos os aplicativos que estão em alta então você consegue ver os aplicativos que as pessoas estão utilizando ali, que estão meio bombando, né? então você tem aqui o Brand Fact, que é adicionar logotipos corporativos de marca e tudo mais o Pickstone, que é para você criar imagens ilustradas, você tem aqui o Desenhar, que é o aplicativo para você utilizar e desenhar dentro do Canva então clica aqui em aplicativos, você vai ver aqui todos os aplicativos que estão em alta, tá bom? a segunda super atualização do Canva, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar demais não sei, não tem nada a ver o que eu estou colocando aqui, essa arte eu peguei de um criador do Canva aqui dentro de um template mas o que acontece é o seguinte, antes você estava limitado em 100 páginas, depois o Canva aumentou para 200 páginas agora você pode incluir até 300 páginas aqui dentro de um documento então isso é muito legal para quem cria ebook, para quem cria documentos grandes para clientes vamos supor que você queira criar 300 templates eu só simplesmente dupliquei aqui para mostrar para vocês que dá para você criar 300 páginas aqui eu estou na página número 300, então agora você tem essa novidade aí dentro do Canva você consegue criar até 300 páginas utilizando a ferramenta o que é muito legal e muito útil aí, se você quiser criar um ebook se você quiser criar algo nesse sentido, isso vai te ajudar bastante, tá? então já vai lá e testa, porque eu tenho certeza que já vai ter sido feito o update aí para você para você utilizar essas 300 páginas e agora a próxima novidade tem a ver com o Canva Docs quando você clica aqui em criar um documento, clicar aqui em Docs você vai abrir o Canva Docs para você criar os documentos dentro aqui do Canva incluindo que o Canva tem lá a ferramenta de inteligência artificial que é o texto mágico e tem mais uma ferramenta de inteligência artificial que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que é uma grande novidade, que eles mudaram um pouco a ferramenta vocês vão gostar mas o que você pode fazer agora dentro do Canva Docs? além do Canva ter lançado vários modelos aqui, vários templates para você utilizar então você vai clicar aqui, vai ter vários templates de documentos para você utilizar uma coisa muito legal é que se você pegar um documento, por exemplo por exemplo, esse documento aqui, olha só visão de um projeto vou clicar aqui em substituir o Canva vai acrescentar para mim esse documento e agora se eu quiser transformar esse documento em uma apresentação olha que fantástico isso daqui eu clico aqui em transformar olha só, clico aqui em transformar tá bom? e aí automaticamente o Canva já está falando aqui transformar em apresentação, converter o seu conteúdo do seu documento em uma apresentação de qualidade em instantes então é uma ferramenta nova e ainda estão fazendo testes vou colocar aqui para não mostrar novamente clico aqui em começar agora o Canva vai me dar vários exemplos aqui de apresentação e você pode inclusive incluir a sua marca o kit da sua marca e aí ele vai te dar aqui vários modelos de apresentação para você começar a utilizar então ele está fazendo o que? ele está convertendo aquele documento em uma apresentação como é isso? isso é simplesmente fantástico porque você pode ir lá, criar um documento converter esse documento em uma apresentação para o seu cliente, enfim, para o seu trabalho e você pode inclusive depois converter essa apresentação para um vídeo olha só, ele já converteu aqui para mim para apresentação está aqui convertido para apresentação eu posso usar o redimensionamento que é uma funcionalidade pro do Canva e aí eu venho aqui e converto isso, por exemplo, para um vídeo se eu quiser, olha só, vídeo olha só que interessante põe aqui vídeo e agora você vai ter todas as possibilidades de utilizar aqui o vídeo todas as funcionalidades de vídeo do Canva para poder transformar essa apresentação em um vídeo transformar essa apresentação, enfim no que você achar melhor aí talvez num Reels, enfim depende do que você vai querer fazer então quer dizer, de um documento nós transformamos o nosso documento em uma apresentação e de apresentação nós transformamos o nosso documento em vídeo eu acho algo super legal, super útil deixa aqui nos comentários se você já tinha visto ou se você vai utilizar ou não essa funcionalidade, tá bom? agora a próxima novidade aqui do Canva que eu tenho certeza que você vai gostar demais tem a ver com a ferramenta de inteligência artificial do Canva que é o texto, transformar texto em imagem que é quase aquela história lá do Me Journey, tá bom? então eu vou abrir aqui um novo documento em branco nós vamos clicar aqui, você vai clicar em aplicativos e aqui dentro você vai ter texto para imagem, tá vendo? agora quando você clica em texto para imagem você tem aqui algumas opções, olha só você já pode selecionar de forma imediata o estilo então se você quer estilo de foto, conceitual, pintura então vou selecionar, por exemplo, foto você pode selecionar aqui se você quer desenho, 3D e tudo mais, né? e você pode selecionar agora o aspecto, né? ou a proporção então se você quer quadrado, paisagem ou retrato vou colocar, por exemplo, retrato e a grande novidade é a seguinte agora você pode fazer em português sem problema nenhum antes tinha alguns probleminhas ali relacionados a português agora não, agora você pode fazer em português então eu vou fazer um pedido aqui você pode até usar o chat de PT para poder desenvolver para você um pedido e você colocar ele aqui, caso você queira, tá bom? mas eu vou fazer um pedido de algo aqui que eu quero que o Canva transforme em uma imagem então assim, um homem correndo em um campo de futebol no Rio de Janeiro algo bem simples, tá bom? então, olha só, deixei dessa maneira e aqui ele te dá alguns exemplos, né? e aqui eu vou selecionar foto e vou selecionar retrato vamos clicar aqui em gerar a imagem o Canva vai me dar algumas opções ali, né? três ou quatro opções vamos ver quais são essas opções que o Canva vai nos dar e assim nós vamos ver como é que ficou olha só, que bacana, né? muito legal muito melhor do que era antes claro, não tá aqui perfeito o rosto do cara e tudo mais mas muito legal mesmo olha só, que legal essa foto aqui eu já posso utilizar isso, tipo, num post num post algo do tipo então, agora você pode fazer pergunta em português você pode clicar aqui em gerar mais ele vai gerar mais opções aqui pra você e você pode selecionar o formato e isso é uma novidade muito legal pra quem utiliza essa ferramenta então, quer dizer, o Canva tá cada vez melhor melhorando a questão de inteligência artificial além do texto que você pode utilizar dentro do próprio Canva agora você também pode utilizar aí a ferramenta de imagem em português olha que fantástico então você pode vir aqui e pedir vou clicar aqui em recomeçar pode pedir o que você quiser um carro vermelho esportivo na rodovia sei lá, algo assim eu tô meio sem criatividade hoje como vocês podem perceber mas vou selecionar, por exemplo, aqui em 3D vamos ver o que vai dar se vai sair alguma coisa interessante mas essa é a ideia, pessoal então, tem essas novidades que estão saindo o Canva tá aperfeiçoando cada dia mais olha só que legal muito bacana, né? eu curti essa foto aqui então o Canva tá aperfeiçoando cada dia mais as ferramentas de inteligência artificial isso aqui até parece uma Ferrari olha só que legal então, deixa nos comentários aqui o que você acha se você vai utilizar ou não a ferramenta de inteligência artificial do Canva esse aqui tem dois retrovisores tá meio estranho, né? mas, eu acho que cada dia mais quanto mais nós utilizarmos melhor a ferramenta vai ficar beleza? quero saber a sua opinião deixa aqui embaixo pra eu poder saber o que você acha se você acha que essas novidades são legais ou não se você já tinha visto já apareceu pra você ou não e vai lá e tenta experimenta utilizar essa ferramenta aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante que vai te auxiliar aí no seu dia a dia tá bom? então, até logo vou deixar mais alguns vídeos aqui pra você assistir sobre Canva sobre inteligência artificial te vejo no próximo vídeo tchau, tchau